E aí, por isso ele tá na minha mira, quando a gente tem bate uma questão, porque a gente tá muito distante no jogo, ela tem dúvidas sobre o meu jogo, eu tenho dúvidas sobre o jogo dela, a gente conversou um pouco, mas tarde sobre isso, a gente, apesar de ter uma convivência muito boa, tem poucas opções, Isabelle acabou sendo uma opção também na mira. É isso. Muito bem, então, e Isabelle estão na mira. Domingo, o líder Buda vai botar um de vocês quatro no paredão. Chegando com notícias sobre o BBB24 ao vivo, olha só, gente, o Tadeu acabou de entrar na casa pro líder Lucas Buda, né, colocar ali as pessoas na mira do líder, ele escolheu ali a Nanda, olha só, a Isabelle, o Davi e a Deniziane. Então, quatro pulseiras ali na mira, e nesse momento, a preocupação, inclusive, da Isabelle, hoje de tarde, conversando com o Marcos, porque até a Isabelle falou, eu tô sentindo que o Buda vai vir em mim. E olha só, o Michel e a Raquel ali já satisfeitos que o Davi foi pra mira do líder, o Davi, ele imediatamente já saiu da casa e foi lá pra fora fazer plantão no Big Fone, então o Davi, nesse momento, no Big Fone do Big Brother Brasil ao vivo. É que todo mundo pode ir sendo puxado, isso aí é todo mundo, porque ninguém sabe quem puxa quem. É, é verdade. Só isso. Se tiver esse negócio de puxa, né? É. E o MC Bean já foi fazer o papel dele ali de falsiane fofoqueira, porque a Isabelle ficou ali, né, meio abalada por ter recebido a pulseira da mira do líder. Aí o MC já foi ali do lado dela, não, mas fica calma, até porque a possibilidade de ir pela casa também, e pode ser puxado. E nesse momento, todo mundo tá em risco, contando ali uma historinha pra tentar acalmar a Isabelle, quando a gente sabe que, na realidade, ele mesmo se bobear, vota nela, né? Aí o MC Bean ainda falou assim, não, fica tranquilo aqui essa semana, tá tranquilo pra você, fica de boa, não sei o quê. Olha só o olhar da falsidade, né? Tá na cara. Inclusive, o próprio MC Bean e o Lucas ali, o líder, ficaram conversando, falando sobre as possibilidades e tal. Então é bem provável que ele possa, sim, colocar a Isabelle no paredão.